É balça, é balça Você achou mesmo que ia me enganar sua descarada? Não quero te ver nunca mais na minha casa Some daqui, sua oportunista Vai, some! E quanto a você Pelo visto, você tem um bebê parrudo, né? Viu, filho? Pode colocar dez pra ela E o que temos por aqui? É, essa aqui tá me surpreendendo É, você pode colocar dez pra ela também Vocês estão aprovados pra segunda fase Bom, eu gosto das coisas muito bem feitas Por isso eu vou te dar esse pão Eu quero que você limpe o piso e deixe ele brilhando Sim, pode deixar E tenha certeza, eu serei a melhor opção do seu filho Assim eu espero Tudo bem? Pedro! Você tá tão linda, meu amor Lêncio, a mulher pode escutar Que isso, ela não ouvi nada não, ela é sonsa Isso não me interessa O pior de tudo é ela mandar eu limpar o chão Com esse pedaço de pano sujo e imundo Isso tá fredendo Vai, meu amor Eu faço tudo pra você Tudo é meu amor E eu tenho certeza que nosso pano vai funcionar Ai, mas eu não acho que isso vai funcionar É claro que vai funcionar Olha, você vai casar com outro Grávida de mim E nós vamos pegar todo o dinheiro dele Ai, mas eu tô tão cansada E ainda preciso limpar esse chão Limpo, por favor Claro, eu faço qualquer coisa pra você Hum, pelo visto o chão está reluzente Do jeitinho que a minha sobrinha gosta Bom, então, você passou pra segunda fase Meu filho, pode colocar dez pra ela Agora você pode descansar Mais tarde teremos outra prova Claro, com licença Eu gosto das coisas muito bem feitas, tá? Você vai pegar esse pano e limpar o chão E essa vai ser a sua segunda prova E eu gosto dele muito bem muito Não, senhora, não fazer isso Porque pode causar algum risco pro meu bebê Ainda mais esses produtos químicos Ele pode causar alguma lesão na minha pele também Eles são fortes, prejudicam demais Como assim você não pode fazer? Eu não vou fazer Pelo bem do meu bebê Ótimo Meu filho, pode falar fazer com ela Porque ela não quis fazer a prova Então vamos A próxima prova Bom, essa prova agora equivale a dois pontos Porém, só uma vai ganhar Aqui eu tenho dois bolos de dinheiro Pensem muito bem O que vocês vão fazer com esse dinheiro Bom, sogrinha Com esse dinheiro eu vou pra um cruzeiro Com o meu irmãozinho Para que o nosso bebê se acostume Com diversos tipos de clima E cresça com a alma de aventureiro Bom, com esse dinheiro Eu vou comprar algumas roupas Que eu sei que o bebê vai precisar E o restante que sobrar Eu vou comprar algumas flores Pra dobrar o meu faturamento Ah, então essa é a sua ideia Bom, então eu vou pro meu quarto Pra decidir quem vai ser a ganhar a vida Então vamos, meu filho Ai, meu amor Eu tenho certeza que você vai ser a escolhida Mas o que que é isso? Isso aí tá totalmente errado Vocês dois não são irmãos? Por que você se mete em assunto Que não te interessa? Eu vou te falar uma coisinha Não se meta Senão você vai ter problemas Com a dona da casa Ela confia muito em mim Prometida Ai, ai, ai Minha barriga Ai Vai, vai, vai pra lá Eu posso saber o que que tá acontecendo aqui? É, dona Ione Ela tá sentindo as contrações É por isso Ela caiu de dor Ah, tá Você é muito cínica Sabia? Eu escutei tudo Que vocês estavam falando Aqui na sala Vocês não são irmãos Não Era só uma brincadeira Uma piada, dona Ione Sua mentirosa Descarada Não, não, João Não é isso Eu nunca quis ficar com você O meu amor verdadeiro É pela Mayara Minha mãe só fez isso pra desmascarar As suas mentiras Eu quero que vocês dois Saiam da minha casa agora Eu tenho provas suficientes Pra colocar vocês dois na cadeia Mas antes eu quero que me devolva Cada centavo que eu te dei É, toma Agora sumam daqui os dois Mayara, tá tudo bem com você? Tá tudo bem, sim Eu sempre acreditei em você O que a gente não esperava Era o Pedro estar envolvido Eu realmente achei Que o filho que ela estava esperando Era meu Olha Mayara Eu te peço desculpas, tá É, por tudo que aconteceu Mas era a única maneira De eu descobrir toda a verdade E eu tô muito feliz Que a escolhida foi você Você é uma mulher Muito batalhadora e esforçada E sempre foi a mulher Que eu queria Eu te agradeço Sempre foi o meu sonho Ter parte da mulher Nossa, viu? Isso é dando culpa sua Quem mandou você ser oferecido demais? Ela ouviu tudo Olha aqui, meu amor O que eu trouxe pra gente? Retira o que eu disse Você é demais Ai, Pedro Tá escrito aqui, ó Que são falsas Meu amor, meu amor Eu não sabia